Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo vou-vos fazer o unboxing desta do que está aqui dentro, que é uma caneta, já sabem qual ela é porque tem no título do vídeo. Portanto, é uma Conway Stewart Churchill, é uma edição limitada. Eu posso-vos dizer que esta caneta foi produzida em dois tipos, com dois tipos de enchimento distintos. Um deles é o enchimento por alavanca, portanto a caneta tem uma alavanca, puxa-se a alavanca e coloca-se novamente para baixo e a caneta enche. Lá dentro tem um saco para encher com tinta e também tem o sistema de enchimento normal de muitos, o habitual hoje em dia, que é no fundo de conversor, de cartridge converter. Portanto, que utiliza também cartridges, pensou que é de tamanho standard, ou international standard, é assim que é chamado. Muito bem, então vamos ver o que é que vem aqui dentro. Portanto, antes de mais, isto é uma caixa, que só tem o logo, a caixa não tem mais nada em Portneuma, portanto, não há etiquetas, não há nada que diga sequer o tamanho do apar, da pena. É apenas uma caixa de cartão, e é um cartão bem espesso, de boa qualidade, e depois dentro da caixa vem uma outra caixa, que vou então tirar daqui. A caixa é essa que, portanto, tem este sistema de fechos, com estes dois pequeninos fechos e dobradiças aqui atrás. Isto parece pele, o toque é muito semelhante à pele, mas isto não é pele, isto obviamente que é manapa, é pele falsa. E com estes aqui os douradinhos, fica a caixa. A apresentação da Conway Stewart normalmente é bonita, mas no caso daqui do modelo Churchill, vem sempre esta caixa, que é enorme, porque eles colocam lá dentro uma série de coisas, como vocês vão ver já de seguida. Ora bem, então é assim. Isto, os livros de costume, ah, isto traz aqui, não deu para ver, porque não saiu, traz aqui uma proteção, esponja, bem grossa, portanto, por cima, aqui assim, na tampa à caixa, tem o O apenas. E então, cá dentro, o que é que traz? Bom, antes de ir à caneta, que é aquilo que todos querem ver, mas enfim, fica para o final, antes de ir à caneta, traz então um livrinho com um booklet com instruções, traz, o que é que traz aqui? Traz um pano para polir prata, depois, traz um livro bem grande ainda, de frases do Winston Churchill, ok? E o papel também é grosso. Traz uma, um frasco de tinta, que não diz aqui isto, deve ser peito 30 ml, mas acho que não diz aqui em parte nenhuma, nem no rótulo, nem no rótulo, mas deve ser 30 ml pelo tamanho, talvez até um bocadinho menos, não sei, e é preta, a de cor é preta. Depois, traz um charuto, feito, como diz aqui, à mão, nas onduras. Eu, pessoalmente, não fumo, portanto, não vou utilizar isto para nada, mas já agora vou-vos mostrar. Aqui está. Portanto, para quem gosta disto, é uma oferta interessante. Não sei se haverá muita gente, não é? Mas pronto, o Churchill gostava, e como o Churchill gostava, e já que isto é um modelo de Churchill. Aliás, este charuto, aliás, o que vem dentro desta caixa, julgo eu que também vem um outro modelo da Conway Stewart, que é o Winston, porque eles têm... Este é o modelo flagship, e depois tem um outro que é o Winston. Muito bem, a caneta, então. Aqui tem a caneta. Devo dizer-vos que o acabamento é espetacular. É muito bonito. Eu não sei se conseguem ver, se a câmera consegue captar as cores. Mas é assim, ela não é... O fundo não é preto, mas também não é cinzento. O fundo tem tonalidades. E essas tonalidades alteram conforme a luz incide na caneta. É muito, muito bonito. Portanto, tem aqui a marca. Vamos ver se ela foca. Portanto, este é a 27100. E esta é o sistema de enchimento. Já estão a ver, não tem nenhuma alavanca, não é? Portanto, é a de conversor. Em termos da resina, toda ela é feita com esta resina. Portanto, aqui no topo e também no topo da tampa e aqui no topo do corpo. Toda ela é feita nesta resina. Existem modelos com padrões de edições regulares desta, da Churchill, que têm aqui o topo da tampa e aqui este o fim do corpo da caneta são em preto. Portanto, ao passo que o resto da tampa e do corpo é em celuloide de cores de outra cor qualquer. Eu lembro-me de uma que acho que é a Cherry Red ou qualquer coisa assim, que aqui esta parte da tampa e toda esta parte do corpo é um celuloide muito bonito, em tons de cereja. Mas depois, esta parte de cima que tem aqui estas ranhuras e esta outra parte aqui, isto que não é uma endcap, nem uma blindcap, porque isto não roda, não gira, não faz nada. Mas pronto, este, a parte, aqui esta parte do final do corpo da caneta é em preto, a resina preta. Ora bem, então, por dentro, o aparo. O aparo, é assim, eu vou aqui aproximar, espero que não bata no micrófono. Este aparo é um itálico fino. Conway Stewart tem aparos, enfim, tem vários tipos de aparos, mesmo em edições regulares, e nomeadamente os itálicos. Tem o fino, o itálico médio e tem o itálico grosso. Neste caso, eu escolhi o fino. É um aparo muito bonito, bicolor, como podem ver. Vamos ver se dá para captar. Era bom que focasse, não é? Para verem o pormenor... Não, assim talvez. Para verem o pormenor da ponta do aparo, da pena. Ok. Claramente, um itálico. Nota-se que ele é levemente, sobressai levemente para cima, aqui no topo. E depois tem a parte, esta outra parte, não é, da... Não sei como é que chamam isto de pega, section. Que não é tão grossa quanto o corpo da caneta, porque esta caneta é bastante grossa. Mas aqui percebe-se, há um declive bem notório. E depois ela sobe novamente, ligeiramente, para criar aqui uma zona de conforto, onde podem colocar, onde podem colocar os dedos e sentir segurança ao pegar a caneta. Portanto, não se sentem perfeitamente, mesmo sem olhar onde é que tem a mão. Eu utilizo a minha mão esquerda, porque eu sou canhoto, portanto é natural que pego nela com a mão esquerda. Ok. Lá por dentro. Esta caneta, digo-vos já, que não é muito pesada. Não é mesmo nada pesada. Portanto, cá está o conversor normal, que eu penso que seja de rosca. Exatamente. Cá está. Ok. Não sei muito bem lá dentro, mas enfim. Mas sim, é um conversor de rosca. E eu preferi, de facto, este sistema, porque em termos de manutenção, ele é muito, a meu ver, é bem preferível do que o sistema de alavanca. Embora, claramente, que eu reconheça que o sistema de alavanca dá um ar mais vintage à caneta e tudo mais. Mas, este é muito mais prático em termos de manutenção. Depois, portanto, a caneta tem todas estas partes em prata. Stirling silver, não é? O aparo é de 18 quilates, ou 18 quilates. Portanto, isto leva um banho de rhodium. Rádeo, salvo erro. E aqui, assim, o clipe, também, portanto, de prata. E aqui, este anel da tampa, também prata. Tem aqui, aliás, a Conway Stewart coloca sempre as marcas da prata, ou do ouro, nas canetas. E pronto, isto foi só um overview. E agora, claro que irei ver como é que ela se comporta, e mais tarde, eventualmente, farei uma review mais aprofundada da caneta. Espero, então, que tenham gostado, e até ao próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.